Começando mais um vídeo no canal, gente, e hoje finalmente vim falar com vocês desse hidratantezinho que eu recebi também, da Glambox, que é o Glam Beauty Vanilla Rose. De vegano, não testado em animais, e esse é um geohidratante corporal de rosa mosqueta. Então, diferenciais que vem apontando aqui nessa marca. Promove hidratação e nutrição, em rápida absorção, traz uma sensação de refrescância, toque aveludado, fragrância exclusiva. Ele vem falando do ativo de rosa mosqueta, que é um poderoso componente que tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, cicatrizante e emoliente. Possui ácidos graxos essenciais que conservam a textura da pele. Para todos os tipos de pele, principalmente as com maior tendência a ressecamento. Ele é perfeito para os dias de calor, para peles mistas e oleosas que procuram hidratação rápida e não pegajosa. Vamos lá, o modo de uso, gente. Aplicar o gel corporal na pele, limpa na área desejada e fazer movimentos circulares até completa absorção. Eu não achei esse potinho de R$200,00, não achei potinho menor na faixa de R$36,00, tá? Acredito que esse deveria estar na faixa de R$40,00 e poucos. E aí, ele é assim, ó. Vou mostrar para vocês. É literalmente um gel em color. Gente, pensa numa refrescão, senão é que você vai espalhar. Maravilhoso. Vou passar aqui no ombro para vocês terem uma visão melhor. E pensa onde é o que rende, tá, gente? Ó, dá para passar no braço quase inteiro, porque ele rende muito, muita coisa mesmo. Ó, a pele fica hidratada, não fica pegajosa. Então, aqui, praticamente, ele já secou quase todo. Ele tá levemente úmido, tá? Mas não tá pegajoso. Já secou. Ó, secagem bem rápida, rende bastante. Então, um pouquinho que você passa, dá para espalhar em várias, né, puxar em várias partes do corpo. E, além de tudo, ele tem um cheirinho maravilhoso. Muito, muito bom mesmo, gente. Que lembra o rosa mosqueta misturado com uma baunilha ali, mas bem levinho. Mas é um cheiro bem suave, bem mesmo. E fica um cheirinho gostoso demais na pele. Então, literalmente, eu só tenho que falar pontos positivos, tá? Não tem pontos negativos. Então, ele é um gel super levinho, bem refrescante. Quando você passa, gente, no corpo, realmente, na hora, você sente aquela refrescância. Então, para mim, para usar no verão, assim, é perfeito, sensacional mesmo. É um gel que vai secar super rápido. Ele tem a absorção bem rápida. Então, conforme você vai espalhando a pele, a pele vai absorvendo. Fica uma pele super hidratada e não fica melecada. Isso que, para mim, é importante que eu detesto aquela sensação de pele melecada. Ele não deixa nem um pouco, gente. E ele hidrata o suficiente, sim, para mim. Ele faz uma hidratação maravilhosa, além de deixar um perfume bem gostoso, bem leve, bem suave na pele. Gente, sensacional, sensacional. Vem bastante produtinho, né? Vem 200ml aqui, vai render bastante, muita coisa mesmo. Esse é um hidratante bom. Para mim, a refrescância e questão de absorção dele foi sensacional. Nota 10 mesmo. Amei este hidratante. E espero que vocês tenham também, se você assinou a Glambox, espero que você ganhe uma hora. Porque, com certeza, você vai gostar. Ele é bem diferente mesmo, assim, de outros gels hidratantes que eu já usei. Inclusive, já usei da Boticário o da Nativa, que é aquele gel com ácido alurônico. Ele é gostosinho, mas ele demora a secar. Então, às vezes, né, acaba atrapalhando, gente. Se a gente quer passar o hidratante de sair e botar roupa, ele demora um pouquinho. E esse daqui não, gente. Esse aqui... Ai, esse aqui virou o meu queridinho para o verão, sem dúvidas, assim. Sensacional. E é isso, gente. Essa é a mini resenha sobre esse produto aqui. Qualquer dúvida a mais que vocês tiverem, pode estar deixando nos comentários. Super indico. Compraria novamente, com certeza, esse produtinho aqui. Ou ganharia novamente na Glambox. Iria ficar bem feliz. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a gente que passou de não perder os próximos vídeos. Me siga lá no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.